Esse dormitório aqui é um verdadeiro sonho, né? Olha o detalhe, puxador no próprio vidro, gente. Que projeto incrível, claro, é de fulano, toda essa qualidade você merece. E é hora de você aproveitar, porque 2023 de fulano é chegando com o pé direito. São só cinco dias para você aproveitar essa promoção. Do dia 2 ao dia 6 de janeiro, são cinco dias, preste atenção, você vai ter 40% de desconto e vai pagar em 10 vezes sem juros no cartão ou no boleto. E só começa a pagar daqui 60 dias para fazer o dormitório, a cozinha, a casa inteira. São só cinco dias, começando com o pé direito para você ter um ótimo ano aí com muitas alegrias. 2023, então já sabe, seu projeto é na Defurlan. Aonde? Em vários endereços. Tem no Alto da Lapa, Santana, Tatuapé, Guarulhos, São Bernardo do Campo e gravando aqui no Shopping Interlar, Interlagos. Corre para cá e aproveite que é aí nas redes sociais, arroba Defurlan, é incrível.